DIABLO 3 Restarei Restarei DIABLO 3 DIABLO 4 DIABLO 4 ELABIL 4 Bora, Void. Confio em você. Vamos ver aqui. 16, 14k. É legal quando tem muito bicho, quando ele vai passando. Cara, eu tenho que aprender que eu tenho que subir a Eidra primeiro, daí eu faço isso. Ah, uh, nossa, aqui tá bom! Nossa senhora! Nossa senhora! O que é bom? O que é bom? O que é bom? O bom é tumultuar bicho. Tudo bem? Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Tá vindo uns bagunhos esquisitos aí. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Tá, a gente tá passando até com uma certa facilidade. É, mas quando chega a boss e outras coisas dá uma boa rochada, né? Principalmente o final lá, parece que ele é meio fortinho, né? É, mas a ideia era pra ser essa, o Void. Não é porque você pega esses itens OP aí. Não sei de nada não. Quem não tem nada é OP não. Isso aqui é só habilidade. E por enquanto também, nós não achamos nenhum bicho que mata a gente com um hit. Eu acho que nesse mapa vai ter. Ó, tá otimista, hein? É, eu acho que vai ter sim. No segundo nível desse mapa. Aaaaaaah! 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 Aí, esse bicho aí deve matar... Mas o Paragon, assim não. Esse bicho aí deve matar só um. Ah, quando a gente for testar, a gente encontra. Vamos ver. Ah, deu um daninho. É, mas ele... ele... Amarelinho. É, a versão especial dele deve ser meio dolorosa. Oh, bicho aqui, bicho! Aaaaaaah! Credo. Eu tenho uma Wand que dá mais 31% de dano. Gostei disso aí. Ô, louco. Só preciso de uma off-hand agora. Caramba, a Wand mais 30%... E você tá usando coisa de duas mãos? Aham. É. Essa aí... Compensa. Senhora, aquele bicho tá batendo. Aeeeeee! Pronto. Até a hora que eu não sei se a Hydra é minha, se é algum outro monstro, saca? Hehehe. Aí, ficar usando uns bagulho esquisito, dá nisso. Cara, dá uma parecida... Os bichos vão juntando, aí você... Puxa tudo. Mata. Deixa eu juntar mais. A gente tem um amigo seu aqui, ó. Mas é, é seu, hein? Ô, desgraceiro. Hum? Seu bichinho tá... Tá lutando freneticamente contra o bichinho. Olha lá. Quando vira onda ele faz alguma coisa, ó. Vinte e oito K, vinte e seis... Vai passando. Mas sem virar onda... Fica lá, dois, três, foda. Hã, 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 hã. Por isso que eu troquei ele também, né? Por causa da... O de fogo não era melhor? Será? Ele aumenta meu dano, mas... Ele não vira onda que dá 16k. Ele vira uns bichinho que... Parece que não dá quase nada. É, não sei se vale a pena. Entendi. Talvez, se eu fizesse lá uma build Ah, eu lembro dessa correntinha Dá um dano da porra Nossa, eu lembro que Ficavam uns bichinhos correndo com essas esgraças Essas correntes, a gente fica correndo pra cima e pra baixo Tentando esquivar desses negócios Quando o bicho era rápido, então ferrou Sabe como eu costumava morrer muito? Hum Os bichos morriam igual ali E daí E daí dropavam item no chão, item raro, item lendário e tal E daí ficava o poison no chão, alguma coisa assim E eu ia pegar Viu morrendo assim Quem nunca? Quem nunca? É, exatamente Eu não serve pra jogar hardcore É, eu também não Simplesmente não Não tem reflexo hoje pra jogar hardcore Não tem reflexo, mano Não tem reflexo, mano Jogo gamer Experiente não usa reflexo não Usa planejamento Fala isso pra quem joga Então, os caras chamam de camper Eu chamo de planejamento Tá bom Rabelo se conectou aqui Void OP, nerf please Eu não Eu não A arma tá fazendo tudo sozinha aqui Ó Esse que é parágua? Não, não é ainda O que eu não fui pra jogar hardcore Você acha que sim? Susp Cara, muito legal essas coisas Cara, não existia na época Nada disso Efeito secundário Invocar machado louco Invocar machado louco Invocar machado doidão É Isso aí lembra um pouco de Você jogou com a Silvânia? Ou não? Eu acho que eu joguei um dos antigassos Muito tempo atrás, mas Não lembro muita coisa não Bacana demais, Castlevania É... no Castlevania Deixa eu pegar isso aqui É importante No Castlevania No Lost Canvas Ele Ele pega uns machados Umas adagas, umas coisas que você joga Que você joga nos inimigos Lembra muito esse machado que você tá tacando aí pra frente Às vezes é a inspiração mesmo É, talvez, não sei Aumenta o raio de coleta Somos coletores agora Isso aí os botes dele deviam adorar na época Hum... Ai, ai Ai... Cara, ficar soltando meteoro É muito mais legal do que soltar qualquer outra magia Vai, pela Saori Tem um monte de meteoro aí Meteoro de Pegasus Arrebenta a mana Por incrível que pareça Esse raio consome menos mana Do que qualquer outra magia Eita, que que é isso? Multiplica Multiplica Mas será que as copias... As copias também estão explodindo? Será? Elas ficam com menos vida Você vai matando elas O bicho vai morrendo É, com certeza É, eles estão te ajudando Basicamente Mas ajudar o Void a dar dano A dar dano um pouco Cara, cadê o lugar de descer desse mapa? Não tem pra onde descer Já tá no inferno Opa, os bichinhos Você tá dando pulo duplo Tá, vamos ver esse aqui Ó, os bichinhos estão... E você, hein? Não é, eles gostam de mim O que eu fiz pra eles É uma pessoa bondosa Checkpoint, aí E aí É uma pessoa bondosa Do jeito que eu sou, entendeu? Ah, sim Tá quase dando coisa Você reparou? Ah, sim Tentar ir pra um lugar mais aberto Então dá uma lourada de monstro, hein Dá uma lourada de monstro, hein Ah, tem uns amigos seus aqui Tem nada não Tem uns amigos seus aqui matando Void Eita, nós Vai Void, tem uns amigos seus aqui Tá Ops, véi Isso não vai acabar muito bem, viu Relaxa, tá tudo sob controle Cara, a vida sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Nossa, eu dei 48k de dano Não sei no que Mas dei Mas tem hora de Pegasus Nossa Quantos especial tem no meio Dessa zoeira aqui Não sei Mas é mais divertido assim Não tem hora de Pegasus Tem uns arqueirinho aqui Rebentando Eu aqui Morre Vai Malakói Matou Malakói Morre Morre Ó Ó Ó Vai lá, ó Dá onda Nossa, dá pra baixo Onda Nossa, dá pra baixo Onda Esse jogo aqui Os bicho não Não, não, não Não some não, né Tipo, os itens Tipo, os itens Como assim? Não, não Se eu voltar aqui Eu vou estar aí Cara, minha mana zerou 4k É pouco Mano As vezes aparecem os números do nada É maior enorme Eu fico, ué Que que eles? Hum Uff Uff Pô, botei solta Acho que não vem nada especial não Pensa Tem um item branco aqui Que é especial Que é isso mesmo? Esse é meu foco É só o foco Deixa eu ver O branco Tadadadam Não Än Não Usa Dá vontade de jogar um dourado pra pegar o branco Hum Tipo isso Olha lá Cara Que coisa op Meu Deus do céu Void, bora Mas tem os malakói aqui Malakói Olha lá Não para os negócios É porque tem uns caras levantando Tá, vai, vamos lá Deixa eu ver Não tem mesmo vaga aqui para os bagulho não, né Tem um baú aqui Chateado E deu um item branco Chateado Bom, galera Vamos ficar aí, caceta Bom, o bichinho está pegando lá Socorro Falou Boa, galera Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabe Se gostaram Deixa aquele seu like Se inscreva nos canais E compartilhe os vídeos E siga-nos nas redes sociais Beleza? Então, valeu E falou Valeu Valeu, galera Aquele abraço E até o próximo episódio Tchau, tchau Tchau, tchau